Prato bom, bonito e barato é essa bistequinha de porco com molho de laranja. Pra fazer essa nossa bistequinha de porco com molho de laranja, nós vamos precisar de cebolinha picadinha, caldo de legumes, amido de milho, suco de laranja, bisteca de porco, óleo, sal e pimenta. Você tá aí se preparando pra notar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Começando então, nossa bistequinha tá aqui, bonita a bisteca. Vamos colocar pimenta e sal. Não precisa pôr sal demais porque nós vamos temperar um pouquinho o molho, tá? Só passa bem dos dois lados assim. Eu já vou pegar essa bisteca e já vou pôr aqui na frigideira no fogo médio pra ela ir dourando dos dois lados. Como é uma bisteca gorda, eu não utilizei óleo. Se você pegar uma bisteca magrinha, você coloca óleo. Enquanto é ela doura, vamos misturar aqui ó, tá aqui o suco de laranja, o caldo de legumes e vamos colocar aqui o amido de milho. E vamos mexer isso aqui pra ficar bem homogenizado, ó. E vamos aguardar nossa bisteca chegar no ponto. Deu uma boa transpirada, já tá douradinha, vamos virar, ó. Olha que beleza, ó. E vamos aguardar dourar o outro lado também. Ó gente, já dourou e olha aí ó, quanta gordura ela soltou. Isso aí vai saborizar nosso molho. Vamos tirar ela aqui no prato. Assim. E aqui ó, já em seguida, baixa o fogo, coloca a nossa mistura. E rapidamente nós vamos mexer até engrossar. Ó, engrossou? Vamos lá colocar um pouco de cebolinha. Eu gosto de pôr bastantinho, tá? Pra dar um verdinho bem legal. Só despejar aqui ó. Gente, olha só que prato de categoria que ficou esse aqui. Hã? Vamos provar? Porque tudo, toda a carne de porco vai muito bem com o agridoce. Então a laranja combina super bem aqui, vamos ver. Hum! Ó, pra qualquer ocasião. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco. E aí E aí E aí E aí